Fica conosco Senhor, uma oportunidade diária de encontro com Deus, um programa destinado a você que deseja crescer na intimidade com o Senhor, um momento de súplica, reflexão e escuta. Fica conosco Senhor. Apresentação, Padre Gilson Jardeni. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Deus, na sua bondade e providência, nos dá de presente um novo dia, um novo tempo. Dia 24 de outubro, nos encontramos, a igreja celebra hoje a memória de Santo Antônio Maria Claré. Santo Antônio Maria Claré é fundador dos padres claretianos. Ele nasceu na Espanha no ano de 1807. Foi ordenado sacerdote, percorreu a Catalunha, pregando ao povo durante vários anos. Fundou a Congregação dos Missionários Filhos do Coração Imaculado de Maria. nomeado bispo para a ilha de Cuba, aí alcançou singulares méritos, trabalhando pela salvação das almas e depois de regressar à Espanha, ainda teve de suportar muitos trabalhos em favor da igreja. Morreu na França no ano de 1870. Grande homem de Deus, Santo Antônio Maria Claré, um grande exemplo de missionário para nós nesse mês de outubro, mês missionário. Santo Antônio Maria Claré, agraciado por Deus, com muitos dons, foi paro, foi missionário, que foi bispo, escreveu muitas obras para fins pastorais, tinha um grande amor à Nossa Senhora e dizia que um filho do Imaculado Coração de Maria arde em caridade e deseja que as pessoas se inflamem com o fogo do amor divino. inspirados por tão grande homem de Deus, vivamos bem nossa vocação cristã, recordando a mensagem que temos anunciado com mais vigor nesse mês de outubro, todos nós somos chamados à missão. É missão de todos nós, anunciar o Evangelho do Senhor, testemunhar a alegria da vida cristã. Quero partilhar contigo hoje a segunda leitura do ofício das leituras, da liturgia das horas, das obras de Santo Antônio Maria Claré, bispo. O amor de Cristo nos impele. Impelidos pelo fogo do Espírito Santo, os apóstolos percorreram o orbe da terra, incendiados do mesmo fogo. Os missionários apostólicos chegaram, chegam e chegarão até o fim do mundo, de um extremo da terra ao outro, para anunciar a palavra de Deus, podendo assim, com justiça dizer de si mesmos, as palavras do apóstolo Paulo. O amor de Cristo nos impulsiona. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 14. A caridade de Cristo estimula, incita-nos a correr e voar com as asas do santo zelo. Quem ama a Deus de verdade, também ama o próximo. O verdadeiro zeloso é o mesmo que ama, mas em grau maior, conforme o grau do amor. Quanto mais arde de amor, tanto mais é impelido pelo zelo. Se alguém não tem zelo, testemunha por isso que em seu coração o amor, a caridade se extinguiu. Quem tem zelo, deseja e faz as maiores coisas e se esforça para que Deus seja sempre mais conhecido, amado e servido, nessa e na outra vida, já que este amor sagrado não tem fim. O mesmo faz com o próximo. Sua ambição e esforço são para que na terra todos estejam contentes e na pátria celeste felizes e ditosos. Que todos se salvem, nenhum pereça, eternamente nem ofenda a Deus, nem permaneça mesmo por breve instante no pecado. É isso que vemos nos santos apóstolos e em todos os que são movidos pelo Espírito apostólico. A mim mesmo eu digo, um filho do imaculado coração de Maria, é aquele que arde de caridade e por onde quer que passe, incendeia e deseja eficazmente por todos os meios que todos os homens se inflamem com o fogo do amor divino. Não se amedronta com coisa alguma, goza com as privações, vai ao encontro dos trabalhos, abraça as tristezas, nas calúnias está contente, alegra-se nos tormentos, pensa unicamente em como seguir e imitar Jesus Cristo, rezando, trabalhando, sofrendo, sempre e unicamente, preocupado com a glória e a salvação dos homens. Está aí, uma bonita carta, uma bonita instrução de Santo Antônio Maria Claré a nós, das obras de Santo Antônio Maria Claré, escutamos esse belo testemunho. O amor de Cristo nos impulsiona. É muito valioso para mim esse versículo da segunda carta aos Coríntios, porque eu escolhi também por meu lema de ordenação para a vida sacerdotal. Peçamos a Santo Antônio Maria Claré, que nos conceda a graça da perseverança, na missão de evangelizar, testemunhando sempre a alegria de sermos discípulos e missionários do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Deus, que fortalecestes o Bispo Santo Antônio Maria Claré, com caridade e paciência admiráveis, para propagar o Evangelho entre os povos. Deus, dai, que por sua intercessão busquemos o que é vosso, e nos apliquemos com todo empenho em conquistar nossos irmãos para Cristo. Que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um forte abraço e até amanhã com a graça de Deus e que a graça divina sempre te alcance.